Tem dias que eu me sinto tão pequena, parece que por dentro estou morrendo, se cair a vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos, que não fique sozinha, vou ter que me virar. Mas aí eu lembro das promessas, que um dia Deus fez dar a mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir. Me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou temperar, eu vou com medo e bom, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Meu sonho tá comigo, vai me ajudar, no meio do deserto. Vou dar uma olhada, eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou morar, Deus vai dizer que eu nasci. E se a cada noite me fizer chorar, eu sei que de manhã, Deus me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, levanta-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Abraça-me, levanta-me, 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 levanta-me. Mais aí eu lembro das promessas, que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo paz, me dizendo paz Sua voz eu começo a ler Não vou lembrar Disparei não coi Não vou falar se eu consigo E que eu mas attack Certo, meu coração Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, desalva-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, desalva-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, desalva-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me Levanta-me, desalva-me Avaça-me, desalva-me Garne-me, desalva-me Abraça-me